Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som E esse é o som, o carpinteiro bater na porta O carpinteiro bater na porta E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta